Eu não achei que seria tão grande para começar e, por incrível que pareça, foi melhorando. As pessoas, na faculdade, quando eu falo que eu fiz cinco anos de cursinho, ninguém acredita. Todo mundo fala, nossa, você parece mais nova, nossa, tanto tempo você foi muito guerreira, eu teria desistido no terceiro, eu teria desistido no segundo. Mas assim, foi melhorando. Eu acho que meu segundo ano de cursinho foi o pior. Eu chorava todo dia, eu tinha ansiedade, foi muito difícil. E depois eu aprendi a lidar com isso e cada ano eu fui melhorando meu psicológico. Foi falando, não tem jeito, eu vou ter que ir, vou ter que prestar, vou ter que... Então esse amadurecimento desses cinco anos de cursinho foram muito importantes e eu percebo isso na graduação também. Semana de prova, eu fico estressada, eu estudo, eu fico até um pouco mais tarde estudando. Mas assim, eu não viro noite, eu não fico desesperada com nota. E eu acho que esses cinco anos de cursinho ajudaram a me dar uma tranquilizada. É difícil, mas... É muito importante, porque você pode estudar 20 horas por dia na hora da prova. Se você não souber aplicar esse conhecimento, não adianta nada. E... Eu acho que todo mundo já falou tudo que tinha para falar sobre a parte psicológica. E você, como você fez? Eu acho que é... Antes da Unesp, eu tive alguns problemas. Mas antes, assim, a Unesp foi numa quarta-feira. Na terça-feira, eu tive um problema pessoal bem grande. E eu tive... A maturidade de falar, não, eu não vou deixar que isso atrapalhe o meu vestibular. Porque eu estudei muito para isso. E eu estou preparada, eu vou sentar. E a Unesp foi minha melhor primeira fase. Então, eu acho que se eu não tivesse essa maturidade, essa tranquilidade de falar... Eu vou ter que passar por isso e vou fazer bem. Esse problema teria me atrapalhado. Não vai fazer uma boa prova. Não impede ele de passar. Porque estudou muito, ele tem o conhecimento para aplicar na prova. Mas não vai passar tão bem ou em tantas quanto poderia, por causa do psicológico. Porque na hora da prova, ali, é muito fácil você ler uma questão que você não tem tanta certeza. E essa não ter tanta certeza atrapalhar todo o seu desempenho, todo o resto da prova. E você errar questões que você saberia. Mas você ficou abalado por aquela uma questão e atrapalha... Todo o resto. No ano anterior, no meu terceiro ano de cursinho, eu não fui para a segunda fase por um ponto. Isso mexeu comigo. Achei que tinha que mudar meu jeito de estudo, que tinha que mudar a coisa da minha vida e vim para o vetor. Fui para a segunda fase e não passei na segunda fase. Peguei Santa Casa. E aí eu pensei que... Eu não sabia por que eu não tinha passado. Porque eu sabia tudo o que tinha na prova e eu não entendi onde eu errei. E num cursinho grande, mesmo com 100% de bolsa, eu ia sentar, eu ia estudar, eu ia revisar tudo o que eu já sabia. Que eu já tinha um conhecimento estabelecido. E eu não ia saber onde eu errei. Eu não ia ter o acompanhamento que eu tenho aqui no vetor. A gente sentou, a gente conversou. Ela falou, ó, Amanda, a gente precisa focar nisso. Seu problema foi isso. Então, no cursinho grande, eu não teria esse direcionamento para acertar os detalhes finais. Pô, dá para falar, agora vai dar. E por isso que eu optei. A Amanda, do cursinho pequeno, ela era mais preparada, eu acho. Porque o contato com os professores era diferente. E assim, você percebia que na conversa com o professor, uma dúvida, você estava indo para o caminho certo. E num cursinho tão grande, nem sempre você tem esse tipo de conversa, sentar. Porque os professores já viram muita coisa. Eles estão, se eu fiz cursinho há cinco anos, eu acho que eu já tinha visto muita coisa. Os professores trabalham há 50 anos, entendeu? Então, essa conversa de... Às vezes eles falavam, nossa, eu tinha um aluno que estudava, mas na hora da prova eu não sabia o que acontecia por causa do nervosismo. Ou então, ah, eu tinha um aluno que fazia tal coisa e para ele funcionou. Às vezes, para você pode funcionar. Essa proximidade me dava muito mais segurança para escolher. Eu acho que foi como você falou, eu tinha minhas afinidades, mas isso não queria dizer que eu não gostava dos outros. Conversar, todo mundo se conversava, se encontrava no corredor, se ajudava. À tarde, às vezes a gente ficava aqui o dia inteiro conversando. E nessas conversas, assim, eu fiz amizades aqui que eu vou levar para o resto da vida. Então... É um negócio muito louco. Porque, assim, teve professor que deu WhatsApp. Ó, você tem dúvida? Não só para mim, para a sala. Abri o WhatsApp dele, ó, se vocês tiverem alguma dúvida, algumas coisas, me mandem mensagem. Talvez eu não consiga responder direto pelo Facebook. É uma coisa que, assim, numa sala com 300 pessoas, o professor não vai fazer isso. E quando eu passei, eu recebi bastante mensagem dos professores. O James postou um texto no meu Facebook. O Márcio me mandou mensagem. E eu... é muito gostoso. Eu fiz amizade com alguns professores mesmo. Passei em Marília, na UFSCar, na Unifesp e na USP. Valeu a pena. Foram cinco anos abrindo mão de muita coisa. E, assim, sempre que o professor entrava na sala... No começo de ano, cursinho, sempre tem o discurso. Ele falava, vamos lá, pessoal. Abre mão de sair de final de semana. É só um ano. E eu olhava assim e falava, não, não foi só um ano. Não está sendo só um ano. Mas, vale a pena. Porque tudo que eu abri mão pra estar na faculdade, agora eu tenho de volta na faculdade. E você tem de volta na faculdade com pessoas que também abriram mão e também estão voltando. Estão voltando a sair, estão voltando à vida social. Então, é muito gostoso você encontrar essas pessoas que também falam, Nossa, ano passado eu quase não saí, agora eu tô aqui. E vocês saem, vocês vão em festa, vocês vão no restaurante bater papo, fazer nada, sabe? Só sem o peso. Assim, eu costumo falar na faculdade, quando eu falo que eu fiz cinco anos, as pessoas ficam chocadas. E eu costumo falar que eu faria tudo de novo. Eu choraria tudo que eu chorei, eu estudaria tudo que eu estudei. Eu odiaria as mesmas matérias, mas ia sentar e estudar mesmo odiando a matéria. Eu faria tudo de novo pra estar onde eu tô.